Oi todo mundo! Gente seguinte, mais um jornal sem muita edição, sem muitos negocinhos porque o amiguinho de vocês está com um pouco de sono, na verdade com muito sono eu estava dormindo e aí eu acordei assim pra poder gravar logo e falar de algumas coisas que aconteceram hoje e outras que não aconteceram hoje mas vamos conversar, ter aquela conversa a primeira delas é sobre a Camila, né? que desde que saiu da Fifth Harmony, muita gente vem dizendo ah, mas ela é uma ingrata, ah, mas ela abandonou as meninas a gente sempre se depara com esse tipo de gente falando essas coisas, né? no Twitter, enfim, em qualquer outra rede social e aí, o que eu achei muito legal foi, não sei se foi, não sei que dia foi essa entrevista, gente eu devo estar já delirando, mas assim, ela estava numa entrevista e ela falou, né? De como foi importante pra ela estar na banda, ter participado do X Factor ah, ter conhecido as meninas, né? e tão grata que ela é por isso então assim, se você vê uma imunda dizendo que a Camila é ingrata, que a Camila é desleal que a Camila é isso, que a Camila é aquilo já caiu por terra, já caiu por terra porque a Camilinha tá aí sempre dizendo, né? o quanto ela é grata pelas meninas o quanto ela foi grata pela banda por todo o contexto, né? e isso é muito bacana a gente mostra que ela realmente é uma pessoa legal da mesma forma como eu já falei aqui várias vezes, né? dos meninos da One Direction, né? o Louie, o Harry o próprio Liam também sempre falam da One Direction de uma forma positiva de uma forma legal por mais que, às vezes, né? é, lógico eles, às vezes dizem ah, mas não era muito o estilo de música que eu gostaria de fazer mas a gente fazia mas, porque é lógico, né, gente? você tá num grupo, você vai ter que ceder em um momento a gente vive em sociedade a gente sabe que a gente tem que ceder em alguns momentos a gente tem que sim, às vezes, fazer alguma coisa mesmo sem nossa vontade mas fazer, porque é pra um todo uma banda é assim também, né? nem sempre vai ser só a sua ideia por isso que muitos saem das bandas e tal mas não quer dizer que eles odeiem a banda por isso o próprio Nyle disse que esteja onde ele estiver fazendo o que ele estiver fazendo que se, se assim ah, vamos voltar agora eles largavam tudo e voltavam então, assim eu acho que essa gratidão, né? que eles mostram essa chega a ser uma humildade também, né? porque muitos também não tem essa humildade, né? como o Zen, por exemplo já gosta de jogar botar uns alfinetes o Zen não teve essa mesma humildade assim mesmo, né? no começo quando ele saiu da banda, né? foi só meter no pau mas, assim a gente precisa entender, né? que eles não eram ninguém antes disso e que a banda, sim foi importante então, assim quando eu vejo as pessoas falando mal da Camila, né? reclamando da Camila eu falo meu Deus como é que a pessoa não consegue enxergar a Camila que eu enxergo? né? então, quando a Camila vai dar uma entrevista e fala sobre essas coisas assim abertamente eu acho importante porque dá a gente, né? que conhece a Camila assim tipo, que acredita que ela seja uma pessoa boa dá a gente material pra expor essa galera quando dizer que ela não é legal que ela é ingrata e tudo mais então Camilinha está de parabéns outra pessoa que está de parabéns mesmo que de um momento triste foi a Ariana ela postou, né? uma carta hoje aberta muito, muito emocionada a carta e sobre o atentado, né? sobre os familiares sobre as pessoas que faleceram é muito triste tudo isso mas, assim Ari é um bolinho, gente Ari eu acho que é uma das duas artistas que eu acho mais bolinho real oficial e tudo que ela diz na carta a gente sente a verdade, sabe? e a gente também vê na internet a galera ah, mas a Ariana que deveria ter morrido ela não presta é tanto hate que a galera solta do nada, assim que é muito complicado muito complicado falei sobre isso no vídeo, né? que eu fiz sobre o atentado mas, assim ter uma carta aberta feita pela Ari, né? tipo, com as palavras assim é importante também pra gente né? lógico não vai melhorar nada não vai, tipo é como se fosse um conforto apenas, né? principalmente para os familiares e tal então, assim muito bonitinha essa carta da Ari outra coisa também que eu gostaria de comentar com vocês é o single da Hels com a Lauren que, gente vou falar não ia falar mas vou falar é ino lésbico é muito ino lésbico eu não sei o que é ser lésbico então eu não posso nem dizer mas quer dizer eu sou um pouco lésbico todo mundo é um pouco mas, gente é assim ino lésbico é o que eu tinha pra dizer sobre isso eu tô esperando o clipe porque o clipe vai ser clipe lésbico também vai merecer Oscar de clipe lésbico do ano com certeza deve superar deve superar aquele da The Verônica você lembra que eu falei com vocês que parecia muito com o Cameron e tal que tem até a como é o nome dela meu Deus ah, esqueci o nome dela mas enfim que namora minha da The Verônica Ruby e enfim eu acho que vai ser nessa mesma vibe assim ou até melhor e parece que vai ser muito de muitas indiretas né eu tô até escrevendo um pouco sobre I Have Question da Camila pra poder fazer um vídeo falando mais sobre isso porque eu acho que pode ser uma indireta não às vezes não é nem pra Lauren mas pra outra pessoa e que não seja necessariamente um romance eu vou explicar isso melhor no vídeo mas o que eu queria dizer mesmo né com tudo isso todas as minhas palavras ditas sobre Strangers né de House e Lauren é que é hino lésbico você cara amiga sapatão da MPB cheira tô sentindo cheiro de cor você tá assistindo esse vídeo tô sentindo cheiro de cor comenta aí embaixo se não é um indiretico mesmo vou falar em hinos vou falar em hinos vou logo falar sobre Power que até então gente com uma cena gravar que horas são agora deve ser mais quase 5 horas não não saiu ainda o clipe de Power tá que eu sei que vai ter muita gente dizendo mas cadê saiu o clipe de Power você não comentou no jornal o jornal sai 8 gente mas eu gravei ele 5 então assim né às vezes a notícia não entra mas assim tô super apreensiva esperando eu vi as fotos das meninas as meninas estavam lindas então provavelmente vai ser aquele clipe bem bem bacana no Morse Edson já trouxe nessa vibe bem legal também então eu acho que vai ser muito muito bacana deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma notícia aqui que eu anotei no papelzinho ai meu Deus quase eu esqueço de falar do Niall cantando Slow Hands já falei do Niall ontem no Billboard né na revista cantando Slow Hands no Jimmy gente que maravilha achei maravilhoso o bolinho Niall ele que na revista da Billboard né deu várias declarações bacanas inclusive essa que eu falei de que só é fazer assim ó que ele volta pra La Direction pra fazer algum ator algum CD alguma coisa é um bolinho e falando em bolinho também Demi que seria a lambida do dia de hoje né eu não vou fazer a lambida do dia não tem mais João que o imundo não veio não tem ninguém mas assim Demi seria a lambida do dia de hoje porque ela postou essa foto maravilhosa aí no negócio do Instagram então certeza real oficial que ela seria eu acho será que hoje que sai também o clipe de Health e Lauren não sei mas se sair eu vou tentar fazer um negócio de uma reação tanto pra Little Mix quanto pra elas tá é isso gente eu acho que era só isso mesmo que eu tinha que comentar com vocês então quero saber a opinião de vocês comentem aí embaixo o que vocês acham dessa história da Camila né se vocês já se depararam com pessoas falando mal da Camila e agora a gente tem esse material sempre a gente teve alguns materiais né mas é sempre bom a gente sempre renovar o material aí de Camila dando declarações positivas das meninas tem a declaração do do Radio Disney também né que ela falou das meninas dizendo que eram o primo delas e tal então comenta aí embaixo o que vocês acharam disso comenta aí o que vocês estão esperando de Power provavelmente se já estreou Power comenta aí embaixo Luiz já estreou seu imuno vai fazer reação comenta aí sobre o Niall comenta aí sobre a Ary gente Tom Bolinho o que vocês acharam da carta da Ary comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo agora a última coisa que eu quero mostrar pra vocês não sou eu nem que vou falar eu vou mostrar um videozinho pra vocês assistirem que eu ri muito hoje com esse vídeo foi de um vídeo aí de um negócio até um mapa monde e vai passando um negocinho assim uma linhazinha tocando tipo o som né de cada país e quando chega no Brasil eu saio quase mil jeitos tanto aí foi muito engraçado então vou deixar aí pra vocês assistirem e outra gente pelo amor de Deus só na vez que eu tô conversando assim com vocês vocês ficam me perguntando se eu tô triste não estou triste isso aqui é sono isso aqui é realmente sono não é negócio de tristeza não tristeza eu estaria eu não estaria nem fazendo vídeo se eu estivesse triste pra falar a verdade mas assiste o vídeo aí e comenta aí embaixo se vocês gostaram a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou tchau 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 Tuputã, Tuputã! Tuputã!